O que eu gostaria de viver, que não cabe numa sacola de compras, eu queria ter mais tempo. Tempo pra viajar, conhecer o mundo. Eu gosto muito de viajar e eu viajo muito. Eu viajo muito pra eventos, de jogos, mas quando eu chego lá, acaba que eu não tenho muito tempo pra poder me divertir mais, cara. Tipo, diversão é uma coisa que eu acho que é essencial pras pessoas. Eu comecei o meu canal do YouTube realmente só pra me divertir, pra jogar, mostrar pra algumas pessoas o que eu tava jogando, o que eu curtia, o que eu não curtia. Acabou que o pessoal gostou muito disso, velho. Hoje eu já estou com mais de 5 milhões de inscritos no YouTube e o pessoal realmente virou meu fã. Simplesmente pelo fato de eu estar me divertindo na internet. E você que tem aí de 8 a 14 anos e comprou essa caixa, você está procurando mais diversão. Você está convidado a passar uma tarde comigo aqui na Gameland, que é a maior casa de jogos do Brasil, cara. Aqui está totalmente decorado, tematizado, equipado pra ter todas as experiências gamers. Vai ser muito legal, velho. Espero vocês aqui. Tamo junto. Tchau.